Ladrão de rachadinha, ladrão de rachadinha, ladrão, 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 ladrão de rachadinha Botei duas vezes no senhor, seu traidor, seu traidor, traidor, vergonha, ladrão de rachadinha Traíra, vergonha, safado, traidor do povo paulista, traidor, 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 vagabundo Eu quero ver nas próximas eleições, senador, eu quero ver nas próximas eleições a votação do senhor, senador Vai levar fumo, fumo, safado, safado, traíra Sem vergonha, traidor, 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 você, sem vergonha